Olá amigo internauta, eu quero fazer um desafio para você que acompanha sempre as frases do dia. Tem muitos depoimentos aqui, as pessoas falando que nossos vídeos estão transformando suas vidas. Eu quero contar com a sua ajuda. Se inscreva no canal, principalmente compartilhe o nosso conteúdo. E se você acompanhar o nosso conteúdo todos os dias, durante um mês, eu tenho absoluta certeza que vai mudar alguma coisa na sua vida. A sua mente, as suas atitudes. Essa mudança depende de você. Não adianta eu ficar falando, falando sobre motivação, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Toda mudança vai depender exclusivamente da sua ação e da sua atitude. Estamos aqui apenas para dar aquele start que faltava. A frase do dia de hoje é a seguinte. Conte com você, mas não conte para ninguém os seus objetivos e seus planos, pois você pode se decepcionar. Até amanhã, com mais uma frase do dia.